São os farrapos mais bem vestidos que eu conheço, né, tio Beto? O que vai sair dessa vez? Recomparando ao Rio Grande, que é o nosso primeiro empê. Mas então tu vai se comparar ao Rio Grande, né, velho? Então, cara. Com o grito do quero, quero, no alto de uma coxilha, Sou herança das batalhas, da hipopéia farrumpida. Sou arranjido de carreta, atravessando picada, Sou o próprio carreteiro. Era boi, era boiada. Era, era, boi brasileiro. Era, era, boi pitanga. Foi com massa já, guané. Olha a canga. É, é. O velho ia câmbou na preta É bem durada nos tentos Com o chapéu do domador A piada é contra o vento Só rancho de pau a pique A beira de uma estrada O bom dia descansa o trofeio Pra seguir sua jornada Era, era, foi Brasil Era, era, foi que tanga Foi fumaça já do aré Olha a tanga Sou a cor verde do pampa Nas manhãs de primavera Sou cacimbra de água pura Nos fundos de um atapé Sou lua, sou céu, sou terra Sou planta que alguém plantou Sou a própria natureza Que o patrão Vem criou Era, era, foi Brasil Era, era, foi pitanga Foi fumaça já do aré Olha a cana Fumaça, boa, costa, costa Era, 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 foi Senhoras e senhores Mas viagem com o nosso abraço Boa noite